Por quê? Porque eu só fumava maconha. Porque eu comecei a fumar novinho. Então o cara já tinha aquela... Aquela... Aquela parada assim do... Tinha quantos anos na época? Doze. Doze anos, maconheiro? É, doze e comecei a fumar assim, devagarzinho e tal. Porque foi o período que a minha mãe e meu pai se separaram e eu fiquei na neurose, morando sozinho e tinha tipo uma velinha assim lá na minha... Sozinho, sozinho ou com... Não, sozinho, tipo... É, a minha irmã morava num outro lado, assim, não... Na mesma casa, mas num outro bairro. E fiquei ali, sozinho, sozinho. Sozinho. O pai volte e meia, de tempo em tempo, dava uma parecida ali, pá. Alguns vizinhos me olhavam, assim, pá. Mas era já tipo daquelas coisas. Sua mãe e seu pai se separam, você tem doze anos. É. Mas, tipo assim, no convívio que o pai e mãe você já... Você já traficava? Não, 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 não. Era tipo uma criança de boa escola e o caramba. De boa. Não, não, escola ia assim, mas não era aquela... Eu sempre fui... Não tinha frequência? É, eu sempre fui... Meio desassistido? Meio... Na verdade, eu sempre fui meio distante, assim, da escola, porque também não tinha... A mãe trampava pra caramba, o pai era um cara da noite, tocava, então o cara não tinha... O seu pai era músico? O pai era músico, era baterista. E o pai não ficava em casa direto, ele ficava muito na rua, assim, na noite. Ele tocava o quê? Tocava batera. Não, que estilo ele tocava? Ah, o pai tocou em banda de... Não sei como é que se fala aqui, mas lá se diz banda de baile, que tocava de tudo. Ah, não, aqui chama mais banda de baile. Aqui é... Lá era banda de baile também. Não, mas aqui é banda de baile que a gente chama. Ah, então. Não, mas ele era tipo aquelas bandas cover ou ele tinha um estilo próprio, assim? Ah, o estilo do meu pai era pagode, a minha família é pagodeiro. Meu tio tinha uma banda de pagode. Qual era o nome? Perdidos na Noite. Caraca, louco, louco. Perdidos na Noite era o nome? Perdidos na Noite, era o nome da banda. Mas nessa época você tinha o quê? Nove, oito? É, nessa época era pequeno. Entre nove, oito, né? Porque eu fui assim... Porque o meu pai sempre foi um cara muito da rua. Então, eu tinha poucas lembranças do meu pai em casa. Ah, entendeu. Daí, logo na sequência, quando ele começou a ficar um pouco mais por casa, ele e a mãe se separaram. Então, mas eles separaram por causa dessa fita aí, dele tocar muita noite? Ah, meu pai tinha. Ou ele era terrívelzão? Ah, meu pai era terrível. Meu pai teve... Eu tenho irmão na rua aí, até fui conhecer irmãos meus aí com... Tipo, o nego já com 20 anos. Eu tenho uma surpresa pra você. Ah, não. Tu não. J.L. J.L. Entra aqui. Ô, Jota! Por essa você não esperava, cara. Aqui em São Paulo... Vim encontrar o Jota. Não, tô zoando. Mas, então, seu pai, tipo, tinha uma pá de mulher. É o estereótipo dos mano, né? Os bonitão, pega todo mundo e o caramba. Ele era essa fita. É, o negão era baterista, tocava pagode, bem descolado, né? Aham. Negão de presença também. Qual que era o biotipo dele? Tipo eu. Você é bonitão? Bonitão, pá. Dona Jéssica. Dona Jéssica, é isso mesmo? Nada convencido. É esse o meu? Tipo eu. Não quero nada a mais, eu sou um negro tímido.